Gabaritar o letreco aqui rapidamente Eu vou colocar... Ah... Eu vou colocar... Guiar Nunca é guiar, mas tem o item, o A Então é... É... Um carro, o palho Um palho Opa, tem um A ali, ó Então é... É... É Mario Não é Mario Que merda É... Pô, calma aí Pô, eu sou burro? Esse A não é com acento, né? Não Só que não é sábio, mano Legal Legal Peguei lá Ué Oxe Áfio, táfio, máfio Mânio Mânio, nâmio Vâmio Mânio Mânio Vâmio Návio Vá Vafio Pô, fudeu, eu não sei escrever É... Já? Não é normal isso, cara Se eu ser tão burro Tem um E, né? Não é É... É... Tá... Sei lá, cara Não existe essa palavra Tá, tem N Beleza E não tem A É... Ânio Na... Ânio 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 Pô, fudeu Eu sou idiota Isso não existe Pô, fudeu Isso também não existe Ah, não O N não é... Pô, isso é burro Começa com N É na Ah, viu, pô Ah, qual é, cara Pô, vou mal Desculpa, 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 desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Vou até andar pro outro Sem olhar pro chat Pra não ter Pô, vou mal Desculpa Pô, puta que coisa Ninguém sabe de nada Perdão Vou começar de sábio, man Que merda, cara É... Então é perto Porra Então é... Mundo Mundo Não Um Fungo Você não teve fungo? Você não teve fungo? Pô, foi no termo, fungo Acho que foi no termo Eu não jogava letreco nessa época Ele é muito ator Todos sabem o que você passa pra ele O Bolívia, ele tenta Vou ser sincero Caralho, cara Pô, o BCZ falou O BCZ tweetou O Casimiro beitando o chat Jogando termo Me pegou demais Ator da Globo Tá maluco, cara Coré, cara Caralho Mano, de verdade, cara Porra Mano Ah, eu não vou falar porra nem Porra, foda, cara Irmão Ah, eu não vou falar porra nem